Boa noite Doidense, boa noite, quarta-feira, estamos aqui, salve Dre, beleza, beleza meu velho, Pô, o Dre acabou de fazer um set especial aqui pro Doidense, se você não chegou antes, perdeu, mas tá gravado né, tá gravado, obviamente vai escutar depois, vai ter várias possibilidades, mas assim, conta um pouquinho do que você pensou pra esse set pro Doidense aí, eu escutei bastante coisa do começo ao fim, mas, então eu vi numa onda que eu acabei não programando, eu tô tentando me policiar nos últimos anos a não programar as tocadas, dá pra chamar de freestyle ou não? É, é não programar as tocadas entre aspas né, tem todo um estudo, mas esse estudo ele vale por uma bateria de vezes tocando, onde você vai aprimorando cada vez mais, então existem sequências de música, estilos de música, aí como aqui a gente falou que ia tocar uma hora Que é pouco pra você né, o seu expertise, quem não conhece, o sábado Dre Tarde, um dos maravilhosos trocadilhos com o nome do Dre, que a gente vai ao longo da noite descobrir outros, ou quem quiser sugerir um trocadilho pra Dre, essa é a hora No sábado Dre Tarde, eu conheci ele tocando com o projeto dele com sax num navio da Chili Beans, e foram horas e horas e horas intermináveis, foi incrível, e pra você uma hora agora foi pouco, então... Uma hora passa rápido, é tipo um aperitivo assim Legal, pois é E aí esses grupos que se conectam, às vezes você tem duas, três músicas que você já tá acostumado a fazer uma virada, que se encaixam com outros E aí é tentar fazer uma construção onde a gente tava, é diferente né, quando você toca pra poucas pessoas perto de você e muitas pessoas longe Como assim assim, no sentido de... Muitas pessoas longe no fato de você tá transmitindo o negócio né, que nem quando eu fui tocar, às vezes eu vou lá tocar na Ibiza Global Radio e é um negócio que tem dez pessoas te olhando Mas no fim das contas podem ter mais... Massa, na Ibiza Global Radio galera, ele tá falando só... É muito legal, é muito legal, eu já fui, já toquei lá umas cinco vezes ao vivo, e é uma parada que você tá tocando pra dez pessoas aqui, mas talvez mais mil estejam lá, mais mil em outro lugar Então é interessante né, pegar as pessoas assim Isso é graça né, e aqui hoje você tocou sua música no começo ali Eu acabei nem tocando minha música Não tocou sua música? Não Então você tocou algo muito parecido com vocal Toquei, é que a minha música tem sido parecida com o que eu gosto mais de tocar Mas daquele começo, Deep, 118 BPM Exato Então eu não errei tanto, ó, legal Can't wait no sunshine when she's gone Então é uma parada que eu tenho... Mas você sai daí e construiu um set que foi parar no 123 ali, já tava quase martelando Foi, foi parar num quase um lance que eu toco na Leeds assim, numa pegada mais tecno que é o meu tecno que eu chamo né Então não é tão forte, mas é uma coisa que dá pra... Eu acho que nessa maurinha a gente brincou aí, de fazer uns... uma viagem de estilos assim Vai pra um negócio bem Deep House, aí um mais pegadinha E aí terminou nisso, é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu faço no Dretardi normalmente, mas num processo de... Quando você tem sete horas? É, sete horas Normalmente isso... Qual o máximo que você já tocou na vida? Ah, eu acho que já teve uns desafios ali que a vida me colocou, que com 19, 20 anos eu tocava em umas festas de faculdade também Cara, eles faziam aquele lance no campo de futebol e eu tocava dez horas seguidas, levava minhas picapes Era o Final Scratch ainda que funcionava em Linux, então... Mas o que vale a pena agora, depois dessa experiência toda, acho que é o fato do Dretardi Nos Dretardi são seis, sete horas tocando E isso dá pra fazer uma experiência boa, de você começar num 110, um Deep House até O que pode se chamar de Tropical House sem aquela muita estilofonada Tipo... É, um pouquinho disso, doses homeopáticas, né? Aí, pra não ficar muito massivo E aí depois vai pro Deep House, passa por um negócio, passa pro outro, vai pro... Acho que o que se chamam de Deep House, que pode ter um pouquinho de Hip Hop no meio E aí um pouco de tecno, vai misturando, mas em sete horas você consegue construir uma montanha-russa, né? Onde as pessoas se abraçam, ou um pouco mais da dança sozinhos Eu acho que com sete horas tocando, ou com sets maiores do que duas, três horas, como deveria ser nas festas E na maioria dos festivais, é onde você consegue passar a sua personalidade E a sua emoção pra música, você consegue construir e... No fim das contas, movimentar até o bar, movimentar o banheiro Em função de uma boa seleção... É, uma boa atmosfera, eu acho que você vai criando esse sobe e desce de uma montanha-russa, né? E acho que a maior escola nos últimos tempos tem sido o laboratório que... É o Dretardi, por exemplo Ou os sets longos Laboratórios são todas as tocadas, mas ali como o ambiente foi criado pra isso Eu tenho uma segurança artística ainda mais... É, tá na minha mão Não, eu sou o cozinheiro ali, né? Entregando possivelmente bons pratos musicais Incrível, e me conta uma coisa Você chegou no Brasil agora, estava na Áustria E já foi direto do aeroporto pro evento da Chili Bean, Superdose, veio pra cá Que foi onde você conheceu o Dretardi no ano passado e fez um ano agora, né? Nossa, justamente, foi no navio e agora foi no... A gente teve a Leeds, sábado, retrasado A Leeds foi dia 18 Eu fui tocar na Leeds Aí teve Thomas Schumacher, Christian Smith, aquela Dioli Só É, foi muito legal Só que eu não consegui montar também Toma Schumacher Eu saí de lá de noite e fui tocar no casamento Aí saí do casamento, no outro dia eu já ia viajar depois de 5 ou 6 horas Eu falei, nossa, quero muito voltar pra festa, não vou poder Tá bom, isso é abrir mão de algumas coisas que eu tenho que abrir mão porque eu preciso viajar bem Aí tá, beleza, vamos recapitular rápido Aí fui pra Áustria domingo Cheguei lá segunda, 2 da tarde, 3 da tarde eu tava tocando Aí foi das 3, teve uma festa de noite na segunda Aí passei a semana inteira lá tocando no meio das montanhas Que é uma experiência super legal também É fundo de palco Quem quiser ver um pouco desse material tá no teu Facebook Então, tá no Facebook e as fotos, Instagram também Agora eu tenho me publiciado pra fazer os episódios A gente tá tendo menos de editar os episódios E talvez a gente vincule até pela Fauzi também E a gente mostra a viagem como um todo Então a emoção antes, durante e depois da tocada Então é um pouco do que se faz lá E foram festas muito legais também Eu toquei com uma programação bem legal Tinha Sandy Rivera, tinha Graham Candy, tinha Clapton E eram festas em cima da montanha Então não era uma puta pista de dança, mas era pessoas É, uma puta pista de dança eu digo no quesito Que as vezes a gente só se impressiona quando vê muitas pessoas, né? Então eram poucas pessoas, mas muitas montanhas Então era, era, eu sou muito mais Incrível, por que não? É, é muito mais... É, é sua casa, né, na verdade A natureza ali, que você quase não gosta É, na minha casa, nossa É que nem olhar pras montanhas tem que nem olhar o mar, assim Tem movimento o negócio E aí foram experiências boas Eu toquei todo dia E lá teve umas práticas de yoga também Onde a gente com a INNER tem movimentado práticas de yoga também Ou eventos que vão um pouco mais pra esse lado espiritual Ou de autoconhecimento E por isso tá rolando essas coisas Ah, legal, curiosidade, o que que toca nesses eventos de yoga, assim? É, mas dá um tempo? O house, o deep, o que que é isso? Não, dá um tempo, é dar um tempo... Eu preciso corrigir minha postura aqui Você precisa dar umas orientações de yoga aqui Já faz aqui, ó É dar um tempo, dá um tempo de música indiana mesmo eu toco Eu toco música com... Tá, você vai ter um pezão na música indiana ali pra... Música com sitra, mantra Ai, que legal, olha essa faceta Essa montanha russa que eu tava falando dos sets A gente cria pras práticas de yoga Então, yoga é como se fosse música eletrônica Tem um tronco São vários galhos com... As diferentes modalidades de yoga Algumas modalidades, elas requerem É, elas requerem um warm-up Então, no warm-up você vai imaginar que ela vai ficar dando respiração aos pranayamas durante 15 minutos Então, 15 minutos eu não posso... E vai ter som nessa hora? Tem, mas eu não posso socar pressão no som, entendeu? Tem que ser aquele negócio mais... Ohhhh Pra todo mundo entrar dentro Então, tem todo um processo também Acho que todo estilo de som onde você vai se meter a fazer alguma coisa Você tem que estudar Justo E se acoplar ao professor Porque ali quem é o professor? O mestre é o professor Não é o DJ Ele é o BPM, né? Ele vai falar pra onde vai ali E isso rola um raio-x antes Um estudo com o professor E aí vai se criando E como eu tenho o costume de escutar música desse tipo Eu pratico yoga Eu faço yoga sozinho também quando eu viajo Aí eu montei uma brincadeira que é o segundo trocadilho Que é o medretation Medretation? Então, são músicas que eu pensei justamente para as pessoas praticarem Ou para escutar no carro num momento que está mais estressado Não dá nada a ver com Color Session, né? Color Session já faz um tempo Color Session são CDs que eu gravo desde 2008 Que a gente começou a mandar na casa das pessoas Pocada em pista, né? Isso, Color Session já está no 21 Agora a gente... Cara, está no 21 Inclusive os últimos sete eu gravei aqui na DJ Ban Que legal, olha só É, eu faço questão de vir pra cá Pra quem não sabe Que a gente está dentro dos estúdios da DJ Ban Que é uma das mantenedoras do Doe Dance Por isso que está se referindo aqui a Ban Amém E, poxa, é muito legal saber que Color Session está sendo gravado aqui Que é uma das séries bem legais de material de discotecagem, né? E eu acredito que cada vez o Color Session vai abrir espaço Vai ser seu selo daqui a pouco para as suas produções É, eu acho, eu acho Conta um pouquinho de River Hay pra gente Sua primeira música que está agora Saiu já com entrevista na Fawz Saiu, tá no Spotify Foi onde eu escutei a primeira vez É, ela foi o resultado de anos aguardando com muita paciência Um momento que eu esperava A gente está falando o quê? De 13 anos de carreira, 7 anos viajando pra caramba, né? É, 7 anos viajando pra caramba 13 anos tocando e fazendo festa Acho que a primeira festa que eu toquei Foi uma festa que foi produzida por alguns amigos e eu também Então é emocionante, né? Você vê o caminho paralelo, o que se entrelaça Você ter meio que movimentado uma parada onde você tem a produção de eventos Linkado ao seu trabalho artístico Saber gerenciar e manusear isso, ter os parceiros certos Os sócios hoje em dia que sem isso você não vai, né? Assim como uma família É, pra quem não sabe, né? O Dre é o Dre que está viajando o mundo É o Dre que faz as festas em São Paulo Tem a Inner, que é um grupo Inner Enterprises Que dentro da Inner Enterprises tem uma série de festas De label parties E uma delas... Tem o Inner Help que ajuda já Faz um trabalho de assistência social E ainda tem o Dre da carreira própria dele Com a produção musical vindo quente agora Aí no começo do ano Então aqui a gente está falando de várias pessoas Esse homem multifacetado E... Tem um multi... Só pra contextualizar Às vezes alguém que ainda não conhece o trabalho do Dre Um lance meio bombril Mas com bastante foco e objetivo Então lá atrás meu sonho já era produzir música Lá atrás eu tinha uma vontade enorme de produzir Desde o começo, já tocando Desde o começo Desde o começo eu já comprava coisa Já fazia curso Eu me aventurei bastante no QBase no começo Mas eu sabia que eu precisava criar essa base Que vinha uma vontade maior de dentro pra fora Que era criar um label de festa Criar um... Alguma coisa que eu não sabia o que ia ser Que hoje é uma empresa Que tem esses galhos Desde a ajuda social E movimentações de festa Então eu... Cabo caindo pra esse lado Eu falei cara, eu sei onde eu quero chegar Eu... Quando você sabe o que você quer Eu acho que a paciência tem que estar totalmente atrelada E aí acho que essa música primeira Eu já tinha feito algumas Mas nunca cheguei a finalizar Porque... Esse motivo aqui que a gente tá falando Que são vários Correndo pouco, viajando pouco né? É Não, eu imagino que você não dorme as vezes Não, eu durmo Pior que eu durmo Eu durmo bem E entender que nada é feito sozinho Inclusive no Spotify, desculpa Só pegando... Que eu tava dando uma olhada Tem uma collab sua com alguém de 2011, 2012 Tem, quando eu fui pro Ibiza A gente fez um... É um cara que faz... Existe isso mesmo Ele tem, tem... Sou eu, sou eu Mas um Dre, a gente nunca sabe Com outro nome de uma collab Só tinha essa É uma música que eu fiz com um cara que faz aqueles Café Del Mar Ele produz umas músicas pro Café Del Mar Eu conheci ele em Ibiza A gente foi numa madrugada lá Pós balada Era meio que não dar um tempo assim né? É Então tá lá E isso foi um dos processos Era eu chegar pra mim mesmo numa época que fosse O momento de... Eu sempre faço isso inclusive nas viagens O momento de sair fora Olhar por que que eu tô lá O que que eu tô fazendo O que que eu me propus a fazer Qual era meu sonho E onde eu estou no meu sonho E de um ano pra cá eu comecei a ficar muito mais próximo E muito mais confortável com a ideia de produzir música E falar que eu tô fazendo música E com esses anos todos eu percebi que era muito mais legal Compartilhar e realizar compartilhando Do que qualquer outra coisa Então foi a vontade De canalizar né Pegar... Montar um time E esse time trabalhar em pró da música Então a gente gravou um cara de guitarra A gente gravou um cara de teclado A gente gravou o John que é o vocalista E aí saiu a coisa toda Então eu peguei um produtor também Que me ajudou a fazer as coisas Eu não tenho... Eu tenho muitas horas de voo de pista Eu tenho... Eu vou dormir cantando Acordo cantando Eu tenho muitas ideias E montar o time era pegar músicos Que fizeram parte da minha vida Músicos que eu admiro E que entendem do negócio também Obviamente E pegar um produtor que conseguisse me ajudar A finalizar na... Nem na mixagem Porque eu acho que as alturas do meu ouvido Elas vão bem Mas é a masterização É o punch Aquele trick Ou aquele drible Quando você está jogando videogame Que... No fim das contas Eu acabei abdicando do videogame com 17 anos Para entrar nesse videogame Onde era videogame de tocar De fazer festa De... Eu acho que está no caminho Lembrando assim Lembrando... Pensando aí De suas 25 turnês internacionais E... Tem um programa Eu esqueci o nome do apresentador Que ele é músico Ele sai tocando Música na mochila Passa no Bis E é uma história muito legal Porque ele faz... Ele toca cavaquinho Ele leva a brasilidade dentro dele Assim nas viagens Pelo mundo Tocando cavaquinho Ele vai gravando E vai fazendo música Com pessoas de todos os lugares do mundo É... O apresentador Que é o músico Que toca e vai tipo assim Que nem você Está no mundo Gravando e fazendo coisa E isso... Quando ele volta Ele traz material que vira música Vira... O próprio documentário Música na mochila e tal Você traz uma carga de coisa Eu acho, né? Imagina essa vivência no exterior, cara Eu... E a... A vivência dessas... Dessas viagens Ou... A experiência disso tudo Com as pessoas que você acaba... Encontrando Porque todas essas viagens... Ó... Essa foi a 26ª agora Então para a Europa Foram 19 vezes nos últimos 6, 7 anos Burning Man foram 3 Dentro dessas 19 Tem 8 vezes em Ibiza Só que... Raramente tem a possibilidade real De ir um amigo acompanhando Ou ir alguém acompanhando Então... As amizades que eu criei lá Eu criei por causa da música Então... Esses sinais que você está no caminho certo Para aquilo que você sonhou lá atrás Você se encontra dentro do sonho Porque... Você está convivendo com pessoas Que se você não tivesse... Pensado ou sonhado em fazer aquilo Você nunca estaria naquele lugar Tem como planejar, né? Eu fiz muito isso Toda viagem eu tento fazer um jantar sozinho Nessa da Áustria Eu fiz a mesma coisa Eu peguei e comecei a prestar atenção Nos meus próximos pensamentos Eu falava... Cara... Por que eu estou aqui? Como eu estou aqui? Como eu vim parar aqui? E você faz o encaixe das peças E no fim das contas Você só fala obrigado E isso dá força para fazer música Aí você fala... Agora eu estou no caminho certo Para expandir um pouco mais Eu já estou tocando bastante Do jeito que eu gostaria Quero tocar cada vez mais Mas além de tocar agora Eu quero equiparar a minha parada criativa Que eu quero... Dar vazão aí para ter essas ideias É, eu quero... Começar a subir de noite Uma música desconhecida Como é que você anota as suas inspirações? É, gravo Grava no iPhone Você recorda aí Porque eu vejo você muito espontâneo e criativo Tocando, dançando Isso está muito no seu DNA Até na volta do avião Eu comecei a pensar numa música Eu fui meio de canto na janela aqui Comecei... Olha que legal Enfim, isso eu gravo Tem uns 12 lá já E o que acontece... O que aconteceu é o mundo, né? É E agora eu vou construir um Construir um Acho que daqui a uns dois meses Legal Ele vai estar pronto Que é um sonho realizado também E tudo Que eu preciso Para poder criar essas coisas também Tudo o que é Você ter um time Não adianta também que só ficar Eu preciso ter o meu ninho ali Para sentar e falar Vou fazer isso agora E focar naquilo Porque tudo precisa de muita concentração também Tudo bem Eu vou subir aqui E ter uma ideia Mas a dessa ideia Virar uma música Que foi o caso da Riverway Foi a primeira Foi mais sem planejamento assim Menos estratégia Mais coração Se fosse pegar Quilômetros por e-mail O quanto ela rodou Ela rodou bem Ela rodou bem Mas foi maravilhoso Ter lançado ela E acho que abriu a porteira E eu fiquei bem feliz E eu fiquei bem feliz assim Com o momento que está também De você conseguir concretizar um negócio E ter pessoas que queiram realizar esse negócio junto Então a própria Fauzi divulgando Os amigos que eu criei lá Que vai além do profissional As pessoas que vibram também Então não é o simples Você pegar no seu quarto Terminar uma música e falar Terminei e jantar Não, é Tem um processo É um É isso que dá um espírito para a música Senão fica uma música vazia Proof 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 Né? E o que vem depois de River Ray aí? Tem alguma coisa planejada para esse semestre? Não, já estou fazendo várias Já estou fazendo várias Agora eu estou começando a organizar E elencar as prioridades Mas já tem umas por Por virem aí Legal Acho que tem Pelo menos até julho Acho que vai ter umas cinco Seguindo a mesma linha mais ou menos Um pouco mais Um pouco mais pista É legal que assim A identidade do teu set Ele também está para perceber Na música muita coisa Com vibrations Você traz o sol para a pista, né? Traga o sol para a pista E ele está vindo, hein? Obrigado Até lá na Áustria O sol veio É mesmo? Estava chovendo nos últimos dois dias Está vendo? Cara, incrível É maravilhoso Quer tirar o sol? Chame o Dre para tocar na sua festa E aí eu tento Eu tento muito passar Dois anos de dretário Dois anos de dretário Só choveu lá em Diabela Mas aí não dá para controlar a praia, né? Quando entra a nuvem lá Justo Mas O que a gente estava falando De Planejamento De tracks Dessas músicas, né? Mas é não Do lance da atmosfera Que se cria na música Ah, sim O que você percorre é uma coisa Do gravations em tudo que você faz, né? Do mesmo jeito que foi um processo Chegar numa personalidade E você se entender E fazer as pessoas entenderem Que você realmente pode tocar num warm-up E tocar no horário central de uma festa E ter um som que alegre as pessoas Demoram uns anos, né? E agora com a música Você está falando de uma questão De construir uma identidade E ter um posicionamento no mercado, né? Isso aí Como foi no começo? Já que você está falando disso Para você Porque é todo um desafio Muita gente que segue aqui Doidense É DJ que está começando a estudar Ou veio pela DJ Band Ou pela Fawzi Mas quer entender um pouquinho mais aí Esse primeiro passo Como se destacar Cara Como foi para você? Eu acho que a melhor maneira de se destacar É realmente olhar para dentro Ver o que você está sentindo Daquilo que você quer E fazer Porque Conselho Conselho é conselho Mas o conselho principal Acho que vem do coração E foi Um dos conselhos que eu mais segui desde o começo Eu fui para uma A transcendência em Alto do Paraíso Quando eu tinha Você está falando Convidando os novos alunos Inicientes da produção musical a meditar Não Óbvio, você ouvi Alto do Paraíso era um festival de trense Ah, você está falando É Era Era um tipo de meditação Era um tipo de meditação Mas lá tocava Bambu Forest Tocava Scassi Tocou GMS Acelerado Para a época era incrível Eu não consigo me concentrar Mas para a época era incrível Para a época era meditação É lógico que está falando em que ano? Mais ou menos? 2001, 2002 Eu tinha 16 anos E aí eu fui nesse lugar Todo mundo no meio da natureza Descalço Eu falei Caraca, como ninguém nunca me avisou disso antes Aí eu falei Já tinha natureza no cenário Nossa, eu queria muito entender o que estava se passando ali Porque tinha um monte de gente dançando o dia inteiro E alguém via lá Estava lá mexendo Só que eu não tinha muito contato Eu tinha ido Então a sua primeira Vai, você foi o primeiro entrante do trens Foi, foi do trens E gosto dele até hoje É mesmo Acho que muita coisa mudou E acompanha Acho que pela velocidade eu não acompanho mais Acho que meu coração bate de outro jeito hoje em dia É muito rápido as vezes o BPM Mas foi do trens E eu comecei Lá eu me empolguei Eu queria entender o que estava acontecendo E fui fazer um curso Como as pessoas vêm fazer curso aqui Eu acho que como tem que fazer curso em qualquer lugar Seja pela internet Seja vídeo aula Eu acho que a prática é o que leva A proximidade com a perfeição E a perfeição ela jamais deve ser percebida Eu acho que você tem que estar sempre próximo a ela Porque é infinito E eu fui fazer um curso Desse curso eu fiz com alguns amigos Foi com esses amigos que eu fiz a primeira festa E aí foi uma batalha constante Assim, constante Duas vezes na vida já tinham me falado para parar de tocar E meu coração falava não E chorava E ia ao mesmo tempo Queria fazer a festa Movimentava Eu sempre amei muito o negócio Aí os amigos foram parando de tocar Ao mesmo tempo Eu falava cara Não me vejo fazendo mais nada além disso E vai até a família entender Porque é um processo né Quando você está com 18, 19 anos E a proteção dos pais Ela não é pelo lado mal da coisa É uma proteção que você quer Pô, prosperidade Às vezes você vê um jeito que Existem N jeitos hoje em dia né Acho que dos últimos Dentro de uma mesma carreira né Nas últimas décadas Ou na última década agora Você tem muito mais profissão Do que tinha antigamente Já os pais vivem na modernidade Que é uma elíquida né É, e foi super legal Eu sempre tive apoio Nunca ninguém foi contra Mas é, você adquirir aquela segurança Você conectar com pessoas boas Eu acho que você não passar por cima de ninguém Você colocar seu ego no bolso E tentar construir um negócio que vem de dentro E você quer que seja produtor Quer que seja DJ Quer que seja produtor de evento Nem está ligado a música Mas está ligado a música como um todo Porque sem um produtor de evento Não existe festa nenhuma Muito menos um festival É, tem que falar a cadeia que tem né É, eu acho que se tivesse Para falar alguma coisa daqui Quem está fazendo o curso Ou como se destacar É primeiro amar aquela atividade Que você escolheu E saber o porquê Que você está fazendo aquilo E fazer o que eu faço Que é o questionamento Por que eu estou aqui agora? O que eu queria lá atrás? Eu já agradeci Você está conectado com o seu sonho Porque um sonho Ele tem que ser vivido Às vezes a gente trata o sonho Muito como uma distância Então meu sonho é isso Só que aí você trata o seu sonho Tão distante Que você não chega nele É difícil dar o primeiro passo E hoje eu fico escrevendo nas viagens Às vezes e eu me sinto dentro do sonho E eu não tinha um pai que era DJ Ou não que isso seja um motivo Mas eu não tinha uma família Que era dona de balada Ou que eu já tinha uma mão na roda E com certeza isso não é uma fórmula Não é todo mundo também Que tem alguém na família Ou tem algum amigo Que possa ter dado um empurrão Que vai ser a solução Eu acho que a solução está dentro E dentro você consegue se destacar Aí se encontrando E depois mostrando para as pessoas Que é a sua felicidade O que você gosta de passar Através da música Que música é emoção E eu acho que é seguir E jamais parar de praticar Nunca achar que você está bom Porque você tocou naquele lugar Ou bom porque você foi convidado Ou porque pessoa X te elogiou Porque quem realmente gosta de alguma coisa Acho que essa passagem Que a gente tem nesse mundo aqui É para aprimoramento E o aprimoramento jamais será o bastante A partir do momento Que o coração está batendo Se ele parar Aí partiu né Eu tenho aqui inclusive um trecho De uma parte das entrevistas Que você deu para Fauzi Você fala Existe um desafio eterno Que é estar sempre em constante evolução Para não cair no óbvio Ali você está falando Sobre o seu lifestyle Em algum momento E eu já emendo com uma pergunta Que é mais ou menos Sobre o conceito do DJ naturalista Será que a gente pode chamar assim? Como que você alcançou essa ideia? Como que isso chegou até você? Eu acho que foi meio que natural Se você pegar até a palavra naturalista Literalmente Foi muito natural assim Eu nunca quis passar o que eu não fosse E eu fui descobrindo coisas na vida E lidando com pessoas Acho que essa aproximação E minha paixão por festivais Tanto o Universo Paralelo Quanto o Trascendence Desde Cachoeira Alta Essa convivência com essas pessoas Pessoas mais velhas Sempre foram meus mestres assim Tem pessoas muito especiais Que sem eles eu não teria Conseguido fazer metade das coisas Que eu já fiz E eu fui pesquisando coisas Sobre autoconhecimento Coisas sobre Você é ligado nisso? No dia a dia? Totalmente Totalmente Transparece bastante pra gente É de Astrologia Até tudo que Cara, tudo que causa Efeito E que A gente as vezes Acaba aprendendo na escola Que você É pra Você virar só um trabalhador E não um sonhador Então o trabalhador Ele só enxerga as coisas Que o olho vê Mas existe um mundo invisível Que Pô, pra quem trabalha com música Acho que é muito mais O arrepio Do que você ver a música Você não enxerga a música Você enxerga o cara tocando E aí Foi um processo Desses últimos anos Acho de Eu começar a tentar Praticar Yoga Tentar entrar num equilíbrio Comigo mesmo Das pessoas que eu convivia As músicas que eu escutava O que que eu queria passar Para as pessoas E antes disso O que que eu queria passar Para mim mesmo Claro Eu passei por algumas Fases na vida Que eu Estava muito Naquele processo De ter que fazer uma escolha Importantíssima E As escolhas Eu acho que a somatória Dessas escolhas As pessoas que eu fui convivendo mais Foram me levando Para um lado em que Eu não deixei de fazer nada Que eu gostava Mas eu entrei num equilíbrio Um equilíbrio de comer De um jeito legal Saber a hora de parar de comer Saber a hora de voltar para casa Saber a hora de ir para uma festa Eu acho que o fato de ter feito Essas inúmeras viagens Foram nove vezes para Ibiza Acho que das nove vezes Oito vezes eu fui sozinho Eu acho que você cria amizades lá Mas se você não tiver um Guia interior Você não para de ir para festa nunca Vira after atrás de after Então você acha que Ter um lado certamente espiritualizado É uma defesa boa Para você viver de música Que tem algo a mais É, não é uma defesa Não é uma defesa porque não tem nenhum ataque Mas eu acho que é uma ferramenta Uma ferramenta que te deixa mais conectado Com você mesmo E você consegue tomar decisões mais próximas ao coração E eu acho que são as melhores decisões É do que fazer Acho que o coração está ligado muito à intuição Então é você saber o caminho que você vai tomar E eu acho que são as pequenas atitudes que te levam Depois aquela famosa frase que a gente fala de colher o que plantou Porque se você não tem a consciência do que você está plantando Num espaço de dez anos que agora parece dez anos muito longe Esses dez anos vão chegar e você não vai ter colhido nada Porque você não está conectado com você mesmo Você está sobrevivendo Ou é aquela parada que eu sempre tive Eu não quero parar de tocar nunca na minha vida E eu não queria desde o começo depender disso como uma profissão O profissão no peso profissão É ser um profissional Mas ter caminhos para se ganhar dinheiro E não depender Não ser escravo do cachê Você conseguir fazer a parada Essa frase é forte É, a parada como um lazer Não ser escravo do cachê É, porque senão você fica É um momento filosófico com o Dré Guazelli Não, você fica querendo tocar demais E o tocar demais às vezes não está no seu momento E você acaba gastando energia à toa E o que vai acontecer? Com ansiedade nesse sentido Ansiedade A parábola vai diminuir E aí você vai ter uma boa ascensão E você não vai conseguir sustentar Porque você pulou muito degrau Justo Então é isso Eu acho que o natural Acaba caindo de novo uma coisa de ter um bom planejamento estratégico É, e eu acho que o planejamento estratégico Ele vem do equilíbrio E o equilíbrio eu acho que é muito pessoal Como qualquer coisa Cada um tem seus níveis Mas você buscar isso já é o primeiro passo Então a partir do momento que você quer buscar Buscar entender os seus níveis Ao mesmo tempo que você está entendendo os níveis que o mercado te exige Ou vai te exigir A partir do momento que você se sente pronto para encarar essa disputa Eu acho Essa grande concorrência Porque quer queira quer não É um dos mercados mais concorridos O da música eletrônica A gente não tem como estar olhando por essa ótica também É, e chegaram um negócio que você falou assim do naturalista Ou dessa parada mais natural Até da matéria da Fawcett no lance do brócoli ali e tudo mais Justo É, foram escolhas que eu acabei fazendo E tentações que você acaba abdicando por um motivo maior E cada um tem o seu Por isso que eu falo que é muito pessoal Claro Mas é o fato de você depois trabalhar em tantas atividades E saber conectar essas atividades Então isso vira um quebra-cabeça que você vai montando Se não você não tem uma imagem só a ser montada Você tem um monte de imagem E aí fica abstrato Com o seu posicionamento É, de tudo Do som que você toca Das atividades que você faz no dia a dia E quanto tempo que você transparece mais isso assim Pensando agora na sua imagem dentro do conceito aí Que a gente tava brincando de falar do DJ naturalista Que eu acompanho o teu face de artista tem o que? Um ano e meio, dois anos Inclusive eu mostro ele pra muita gente Aqui na BAM também onde eu dou aula Eu dou aula de marketing aqui nas oficinas de marketing da BAM Achei muito legal E a gente olha sobre outras óticas de DJs que não estão mostrando só festa Iluminação, palco e passando um valor diferente até Daqui a pouco vai ser copiado, cara Ah, tudo bem, eu acho que nada se cria, tudo se copia, né? Mas se você coloca uma personalidade Na parada, ele já vai ser diferente por natureza, né? Então por que que na faculdade... Eu fiz faculdade de design, né? Ah, você tem um olhar ali ainda mais Quando você olha uma cadeira, todo mundo na faculdade de design Se você, pô, pra ser um designer tem que fazer uma cadeira Mas pô, já tem tantas cadeiras no mundo Só que caralho, você não pôs a sua cadeira no mundo Você já tem a sementinha do pensar fora da caixa A caixa é desde sempre, né? Tem uma... Eu acho que tá indo pra 17ª edição agora São 13 anos de festa É a festa que deu à luz a empresa que hoje chama Inner Enterprises E tem os galhos Então um deles é Inner Multiarte Outro é uma galeria de arte que a gente faz Chama Inner Gallery O nosso braço social que ajuda aqui A gente coleta em todas as festas Ou faz um crowdfunding de fim de ano Que é pra ajudar a comunidade A gente tem ajudado muito comunidades no Capão Redondo Então é sempre Inner alguma coisa, né? Então é o Inner Help, é o Inner Gallery Inner Multiarte que é a festa principal A gente vai fazer ela em julho Agora virou uma festa anual Teve vários anos ao longo desses 13 aí Que até completar a 17ª edição foram duas vezes ao ano E agora a gente também com uma estrutura maior São 100 artistas, tem uma pista de house e tecno que é a principal Muitas coisas acontecendo na festa Um ambiente totalmente lúdico É uma pista de hip hop que durante 8 anos foi Red Bull Music Academy Eu lembro Muito interessante E uma galera também, consumidores diferentes desse tipo de alimento Não que você não possa, e a intenção era exatamente essa Você vagar entre os ambientes Hoje a gente tem uma terceira pista que é de música experimental Que toca desde os nossos amigos do Lumencraft Que é o John que cantou na River Ray Ele é o do Lumencraft É, junto com o CA São dois amigos do coração Assim E além desses três ambientes musicais dentro da festa Você tem mais algumas coisas acontecendo Então são experiências Com arquicultura Com arquicultura né Com arquicultura né Com experiência gastronômica Tem a parte de exposição de arte, exposição de foto Na última tinha tatuagem ao vivo Você fazia seu dread lá Arrumava a porra do dread Fazia o que quisesse E é um Customização de shape Customização da porra toda É Exato É um ambiente É um ambiente Bem Bem lúdico assim E E hoje vocês estão com os selos de festas assim Dentro da Inner É então Dentro da Inner Tem Inner Gallery, Inner Help, Inner Multiarte Que é a festa maior Algumas outras coisas que a gente movimenta Festa ou festival? Você gosta de chamar de festa ainda assim? É Está caminhando para o festival Tinha vários amigos que nos últimos anos falavam Tem que telefonar esse logo num festival Falei cara, isso aí você não chama da noite para o dia É um processo que vai acontecendo A não ser que você Toda a maturidade que você estava falando agora a pouco E não dá um pulo né É Se não vai pular Exato Se não você vai pular o negócio A gente não quer fazer a vida inteira Você quer fazer a vida inteira Você não pode simplesmente porque você está fazendo 30 anos de idade Agora daqui para frente eu tenho um festival É um risco grande que você corre com algumas ações que você não pensa né É Tem 20 horas de festa Você vai aumentando as atrações Aumentando o coisa todo que naturalmente vai ser chamado de festival depois de um tempo Meu sonho é fazer isso O nosso sonho Eu acho E vocês tem muitas reuniões Vocês falam Essa é a hora de virar a chave Mudar o drive Direto Foi assim que surgiu ali de repente com o Tecno Agora de um ano para cá Foi Foi Então esse é um braço da Ina Que a gente tem muitos amigos E dentro desses muitos amigos Alguns eles fazem festa também Alguns a gente tem muita admiração Os mínimos da Laude já são amigos há muito tempo E com eles a gente A gente está junto na Leeds Que é daí para o lance Tecno mesmo Legal O que a galera pode esperar da Leeds esse ano aí hein? Ah essa com o Thomas Schumacher, Christian Smith e a Jolie fora o Gus fora o resto que tocou inclusive eu Eu acho que já foi um salto também A gente está indo de degrau para o degrau Mas tentando investir em pessoas que a gente goste de escutar Uma parada que a gente admira muito Tem alguma faceta do Tecno aí que vocês vão estar abraçando mais? Mais melódico? Mais dub? Então é tentar a cada edição ver quem está disponível Porque hoje em dia também não é muito fácil trazer um artista Agora quando você vai aumentando o nível de artista também Tanto o financeiro quanto as agendas Aí é o verão na Europa Você está envolvido direto nesse processo também? A gente está envolvido no processo Todo mundo pensa junto ali A gente vai pensando junto e vai fazendo da melhor maneira possível E a gente está tentando transformar a Leeds também num palco para a gente trabalhar a experiência como um todo Tanto a sonora como do momento que você entra A dar uma personalidade para ela e não ficar uma festa igual ou óbvia a qualquer outra A questão da experiência, do brand experience ou só da experiência por si só Ela continua sendo um... Um punch e dá um punch sempre no line up também né? Que é além de realização pessoal nossa de trazer alguém ou escutar alguém no ambiente que você está criando Mas não é só música de toda forma Você vai ter que criar uma história, uma locação A experiência como um todo Justo Ah, dá um trabalho isso hein? Dá um trabalho, dá um trabalho mas é legal também né? Acho que você tem uma auto realização enorme assim Uma conexão com as pessoas, além da Leeds a gente tem mais algumas em que Agora a gente vai fazer Pressure com o Libin né? E com a Ana também, a Pressure vai ser nos trilhos dia 7 na sexta-feira O vídeo do mergulho né? Do mergulho do Pressure É isso, a experiência começa aí né? A experiência começa aí de você entrar na pressão e... E vai ser mais um... Esse é com a Laude e com a Plus E vai ser bem legal, é mais um selo de técnico Tá todo mundo se comunicando né? As agências, as produtoras, o mercado tá se enxergando melhor assim né? É como eu falei na universidade, da produção da música a união faz a força e não tem porque ficar se brincando Não era assim né? Não era assim, eu acho que é muito... É difícil ter uma reunião com uma galera concorrente vai direto É, e eu acho que cada vez mais as pessoas que tem afinidades tem que se unir pra fazer algumas coisas Pra fazer mais e melhor É, e maior né talvez E você tem mais estilos de música, não tem ficar... É, não tem que brigar com ninguém primeiramente Mas você tem estilos de música que vão além da música eletrônica Então talvez, por que não? Se unir em certas maneiras e catequizar pessoas que... Tem asco com a música eletrônica Você trazer mais pessoas pra música eletrônica Tipo a galera do sertanejo Não tem asco com a música eletrônica Não é? Eu tô indo demais Não é nem a galera, não é trazer a galera do sertanejo Mas é você trazer... Cara, na Europa não tem tanta gente assim A gente... Porra... Você vai agora... A gente tá indo de... No Awakenings lá e no... No Digital Em dois fins de semana Você pega seis meses do Brasil É nesse quesito que eu tô falando da união Lá você tem um fim de semana em Amsterdã Um fim de semana em Amsterdã você tem... Eu acho que dos que a gente gosta tem uns 38 A gente tava listando Em uma semana 38 artistas dos que você mais gosta pra ter isso aqui É essa união que precisa pra gente ter mais movimentações Mais consumidores daquilo Mais apreciadores daquele tipo de comida Que nesse caso é daquele tipo de som É, a união é a pauta acho que de 2017 É esquentar De 2017, né? Como um todo, sem puxar a sardinha Mas aqui a gente tem... É a pauta da vida O Doidense com a Aban, com a Edidys Que são escolas diferentes Conversando pra trazer As atividades aconteceram aqui Aconteceram lá também na Edidys Então, acho que a união faz a força Como começar uma conversa acho que é o principal, né? O lema da... Tem um movimento pra abraçar, mas interessante ainda Eu acho, né? Uma causa... O lema da Iner assim sempre foi Dividir pra multiplicar Essa é a causa de vocês, dá pra chamar assim? Eu acho que dá pra dividir e multiplicar Em vez de você ficar somando ali sozinho Isso tava em alguns flyers, né? Alguma coisa assim Tem, tem umas paradas lá A gente já fez umas... Mas é a maior causa da empresa, de vocês? É, criar experiência, eu acho, né? Trazer as pessoas mais pra perto Trazer um momento de alegria e não também De você entrar no ambiente e ter que se detonar, não E o controle, isso é difícil, né? Mas é... O controle? O controle da experiência das pessoas Dentro do que vocês sugerem como experiência É, você propõe um negócio, é muito pessoal também, né? Mas você propõe situações em que ela... É uma filosofia da tua empresa, ou seja, né? Tudo que você faz vai ter esse norte Que ela consiga se enxergar Ela consiga ter consciência do que ela tá fazendo Do que ela tá escutando E se Deus quiser ela... Se Deus quiser, cada um é um Deus, né? Mas se a pessoa mesmo quiser Ela vai acordar no dia seguinte Lembrar de uma experiência boa Não acordar numa puta ressaca e só falar Nossa, que noite! Sabe? Você ter... Você lembrar com amor daquela experiência que você teve Justo Eu acho que esse é o objetivo principal Ou até da minha parada como DJ Você tocar e fazer as pessoas terem uma experiência bem legal Pois é, muito bem Eu li isso também em algum lugar Quando eu tava vendo essa entrevista Achei muito legal Do que... Como você prepara O som que você faz É como uma comida saudável, né? Ou como piloto de avião ao mesmo tempo Você tá falando, né? Sobre energia, né? Especificamente nesse trecho Que eu tô tentando lembrar Você fizer uma comparação É, com a energia, né? Eu acho que se você tá escutando alguém tocar Ou você vai num show Ou você... Você acha... É Você... Eu comparo muito DJ com chefe de cozinha, assim Porque... Estilos de música são diferentes pratos Se você come uma comida Não muito orgânica Não muito saudável Você vai se alimentar Mas... Ou depois você vai ir muito mais rápido pro banheiro Ou você vai ficar com sono Ou... Dá aquele negócio, sabe? Sabe? Sabe quando você come um burger? Você acha que redução de danos no Brasil funcionaria? Pra... Dar uma orientada na galera meio perdida com relação a drogas? Ah, não, não, não... Eu fui pra Barcelona poucas vezes no Sonner Eu vi ali uma orientação tão prática da coisa Mas é uma... É... O Brasil estaria preparado pra uma redução de danos? Você acha? Acho que a redução de danos começa por quem tá tocando Tocar... Tocar realmente o que ama Então... Você tá indo num lama, Gudo? É... Esse prato de comida que eu tô falando É exatamente da música que o cara tá tocando Então você tá tocando Eu não tô falando que tem que ser um estilo X ou Y Mas é... Mais difícil, né? Mas o corpo... Música também é um alimento Então não é só a droga que você tá ingerindo Você tá escutando música Você tá ingerindo alguma coisa pro seu corpo Ou seja, se você come... Uma semana inteira de carne E comida é mais pesada Você vai ficar mais sem energia Existem músicas que te dão energia Músicas que te tiram energia E acho que vai... Cara, isso tem muito caro de uma playlist pro Spotify Assim, as músicas saudáveis do Drega Zé É... É... Pra começar a educar E trazer a forma disso, né? Que ideia é muito boa É, e tem momentos e momentos, né? Aquela música que talvez um dia não vai funcionar tanto No outro dia vai funcionar Só que é... E o que que não é saudável pra você na música hoje? Você quer criticar alguém ou tá de boa? Puta, eu não... Você não gosta? Eu não tenho nem vontade de criticar alguém assim, mas... Não alguém, mas algum som Só pra entender os dois lados da comparação A gente tava falando de um deep felizinho Agora há pouco... Mas sabe qual é? Essa minha parada do som é... Você tá realmente consciente daquilo que você tá escutando Aonde você tá escutando e gostar Se você tiver ali obrigado Ou se você tiver ali por uma segunda intenção Tipo... Ah, que você não tá ali Você tá ali obrigado Ou você tá ali com... Ficou comigo É, que você... Se você já não tá gostando do negócio Independente do estilo É você realmente aproveitar o que você tá fazendo E ficar no momento presente Eu acho que aí já começa uma boa digestão do que você tá escutando Consciência, né? É, mas sem criticar ninguém não Eu acho que... Não, só de uma forma geral É, mas tá... Acho que... Não precisa Acho que cada um sabe o que tá fazendo E se tiver fazendo o melhor possível Já... Já é uma coisa Cara, massa! 25 viagens Destaca uma aí pra gente Como a mais importante e expressiva Puxa! Como é que você conta um pouco disso? Eu acho que a primeira vez é sempre a mais maluca, né? Agora parece que... Pô, a gente tá falando 25 viagens Você olha pra trás e fala... Nossa, que menino de sorte, né? Então não foi isso Nessa época de 19, 20 anos eu entrei pra ser residente do Manga Rosa Como a gente já fazia uma festinha ou outra no colégio É... Acabava uma galera acompanhando Os amigos sempre deram muita força O futuro do Trance? É, não era mais Trance Já era um pouco House Prog House Que era o Manga Rosa Tinha a noite do Rick Amaral que eu comecei a tocar que já era Trance Que legal E aí logo eu expandi pra noite O Rick Amaral, você tem alguma conexão hoje em dia? O Rick Amaral? É... Ah, uma amizade... Uma amizade legal A gente se encontra, se abraça Não falo toda semana nem todo mês Mas... Legal Uma pessoa que eu sempre admirei Ele parece ter uma filosofia parecida com a sua É, sempre admirei ele pra caramba No começo ali acho que era o... O cara que eu... Você teve um guru assim? Tive vários, eu tenho hoje em dia ainda Aham Vários em momentos bem importantes E... Falando das viagens É, das viagens em si E na primeira... Nesse... No Manga Rosa lá Eu... A gente... Eu meio que... Fazia a parte artística e promocional E isso aconteceu durante 3 anos Então eu comecei a fazer quinta e sábado lá A tocar os warm ups pros gringos Ou as vezes produzir as noites Entender dos números das baladas Entender do número do club Então eu tava lá só como DJ Então já foi uma pós-graduação Além da produção e organização de eventos Que eu tinha feito como pós-graduação mesmo E aquilo foi indo Aí eu... Puta, vi um negócio da Privilege O cara veio oferecer um pacote, sabe? Daqueles... Ah não, leva as placas Leva uns negócios E um DJ da Privilege Ibiza Eu falei, uau Aí fui falar com o Fernando lá E com o Rodrigo na época Falei, vamos colocar? Aí ele, vamos Aí eu abri o... Eu fiz o warm up pro cara E... Ele falou, pô, gostei muito do seu som Eu queria que você fosse lá Tocar comigo em Ibiza Só que eu não posso te pagar nada Aí eu falei, caralha Fui convidado pra tocar lá Primeira oportunidade Isso era 2008, eu acho E aí eu fui Falei, puta Abraçou Eu nunca fiquei investindo na bolsa Porque eu não aprendi Não estudei sobre isso É investir em mim mesmo, sabe? Eu falei, cara, vou pra lá agora E aí fui E dessa eu toquei no Zoo Project Que tem uma festa de uns londrinos lá Na parte de... Onde tem os caras doidos de Londres Ibiza é meio por áreas, assim, né? E aí toquei nessa festa Que hoje em dia virou uma festa bem grande E... Rolou o segundo convite O segundo convite também Ele não podia pagar nada Eu falei, puta merda Lá vai eu de novo Lá vai eu de novo Aí eu falei, eu vou? Não, vou Puta, segunda vez Aí era 2009 já Segundo ano Já eram três tocadas Você lembra o que a gente tocou nessa... Uma delas era o El Divino Que hoje em dia é o Leo Super... Bem frequentado, né? Jogadores de futebol e tal E aí eu toquei nesse El Divino É Esse El Divino Tinha o Paul Lomax Que hoje é meu amigo Amigo Tem 46, 48 anos de idade Toca há 27 anos Paul? Paul Lomax Ele tava fazendo essa festa no El Divino Eu conheci ele lá E ele falou, cara, adorei seu som Eu vou te convidar pra tocar no inverno Porque eu faço um negócio Numa estação de skin em cima de Zurich Aí eu falei, beleza Eu tô com uns problemas aqui Que esse cara que tá me convidando Ele não... Além de não conseguir me dar um pouquinho de dinheiro Ele é muito desorganizado E eu fazia umas viagens que era tipo um intercâmbio Era uma experiência Imagina Eu tava... Tipo, o cara te mandava todo lugar Não tinha logística nenhuma Eu tava com, sei lá Vinte e poucos anos Só que porra Eu olhava e falava Cara, eu tô aqui no meio desse lugar Mas ao mesmo tempo eu tô perdido Porque eu não tô com amigos Lembra? Você vê a maior galera se divertindo Com um monte de amigos Só que eu falava Nossa, será que eu fico preocupado que eu tô aqui? Ou será que eu fico feliz? E ao mesmo tempo Não tinha esse lance de Instagram tão fácil E a conexão com as pessoas não era das melhores Eu tentava ficar filmando a viagem inteira numa câmera e num... Não tinha como experimentar Mas eu sabia que aquilo tava acontecendo por alguma maneira Aí pronto, fui lá pro inverno Dessa daí eu já fiz 17 viagens com o Paul Lomax Onde metade foi pro inverno Na Ibiza eu acabei tocando Blue Marlin Toquei na Privilege que é um clube pra 13 mil pessoas Toquei na Amnésia que é onde tem o Carola Então toquei naquela varanda lá Toquei algumas vezes na Ibiza Global Radio Vários Beach Clubs no entorno das Salinas ali Que é uma praia incrível Então já foram vários lugares na Ibiza Eu já vou pra lá e me sinto em casa assim Por estar indo pra um lugar que no fim das contas Era um sonho e onde no começo eu não conseguia nem aproveitar pela preocupação E hoje em dia eu vou lá e me sinto No experiente ali fazendo a primeira tour É, no experiente, falando cara Meio intercâmbio E essas viagens hoje em dia completou a 26ª né E se você tinha perguntado da mais importante Eu acho que essa primeira é a mais importante E todas as outras tem uma importância Mas aí você pega Puta, a primeira vez que eu fui tocar no Burning Man também Apaixonado por o festival Ah, isso que eu ia falar Me conta um pouco dessa sua relação com o festival E tem uma essência também toda Fora da caixa E se levaram a um projeto brasileiro É, a gente levou a primeira instalação artística brasileira pra lá Com um grupo muito maravilhoso E só por causa desse grupo Esse é o Projeto Mangueira né? É, só por causa desse grupo que a coisa toda rolou Foi muito legal, foi uma experiência Eu assisti o documentário no Mirante quando passou também É, a gente foi lá fazer né? Foi muito legal Muito legal Mas eu imagino que nenhum dos 100% da experiência dá pra sentir esse xingo ali É, não, é difícil um pouco Da experiência que você tem ali Como é uma experiência muito pessoal também Ela é só quando bate na pele né? Acho que você vê... Ah, você pode até ver pela tela algumas coisas Mas certas situações Que daí é o autoconhecimento mesmo Que é o que mais vale da experiência dali Porque lá você não tá tipo num Coachella Que você vai ver a banda Você fica focado num stage E você gosta mais daquele stage Ou Tomorrowland Que você vai lá E você sabe que os DJs preferidos estão ali Não, lá é a experiência de você viver Então são 10 princípios básicos Onde você não deixa rastro Onde você tá aberto ao amor Onde você fala com pessoas estranhas E a relação com as pessoas vai... Ela começa no 100% Que é o que as vezes os nossos pais por proteção Ou a própria escola Você aprende a ter a relação com uma pessoa desconhecida do zero Tá bom? Então do zero você precisa construir tijolo por tijolo Ou até começar a amar aquela pessoa Lá você já começa amando ela Então você já olha no olho assim ó Essa sintonia é real, a recíproca É real, é real Todo mundo te olha no olho e te compreende Você já tá compreendido Todo mundo tem esse mindset que vai pra lá Mas não rola uma coisa meio que agora que deu um boom Tem um público meio perdido chegando Esse mesmo boom foi bom O que que você acha? É, deu um boom talvez aqui um pouco mais né? Por ter ido algumas pessoas com muitos seguidores e tal Pode ser É, mas pra chegar lá A gente viu por aqui Pra chegar lá não é tão fácil A pessoa que tá lá e tem uma parte não tão conectada Que já não faz parte tanto desses 10 princípios Eu quero ver ela no segundo ano lá Eu duvido que ela escolha ir pra lá Porque ela ainda não tá preparada pra aquilo de novo Pra ela vai ser mais perrengue Lá é um lugar que é diferente da fase da Ibiza Que era a preocupação A primeira vez que eu cheguei lá Que era a Carol que trabalha comigo Ela falou você precisa ir pra lá E eu sempre falava não Não posso ir pra lá Porque agora em agosto vou ir pra Ibiza E aí Trocou, consegui trocar o negócio Pá, Burning Man Foi... E aí? Foi muito maravilhoso A experiência mágica não é por você seguir uma banda Ou não seguir um DJ É você ter a experiência como um todo do começo do dia A hora que você vai dormir É você sobreviver É você cuidar do outro É você cuidar de você É você olhar as pessoas e o mundo com um olhar mais com o coração E não com os pré-julgamentos que a gente tem Então lá você tem pessoas que se penduram em piercing Lá você tem pessoas que andam de quarto o dia inteiro pelado Que andam de bicicleta Me conta, como é que foi a experiência do CD? Você conseguiu trocar por todos os abraços que você queria? Pô, troquei CD por tudo Lá você troca tudo Até você apertar a mão Você pode trocar por coisa E... Sem moeda Não é troca É o gifting, né? Então o gifting você dá alguma coisa sem esperar algo em troca Então você tá... Às vezes até você tá indo pro banheiro de manhã Você acaba conhecendo uma galera Conhece outra Você já ganhou três presentes E não voltou pro seu café de banheiro Você levou um Color Session pra lá, né? Eu levei, no começo eu levei CD e a gente conseguiu fazer agora os pendrives Então pendrives onde nunca havia mais no CD Então imagina que tem três Meditations Como é? 21 Color Sessions Ah, os Meditations E 21 Color Sessions Que são os Deep House, os sets Nisso aí já não tinha mais como só entregar o CD da época Então hoje em dia a gente pega o pendrive e entrega o pendrive No último Burning Man a gente levou uns... Você teve algum feedback, alguma coisa... Não chega a ser uma ação promocional ou não? Não, é presente, é presente Não é uma ação... Tô brincando aqui com o outro lado da coisa, né? A gente tá indo pra um lado muito hip que eu acho muito foda da filosofia Não, senão fica muito difícil viver também, né? Você falar que tudo é uma ação de marketing Não, pra estar lá você precisa gastar dinheiro Pra estar lá você precisa ter um trabalho ou você precisa ter uma ajuda de fora Pra você ter aquela experiência O fato de você não mexer com dinheiro lá é incrível O fato de você não ter marca lá é mais do que maravilhoso Só que existem coisas que, pô, você precisa fazer Não tem patrocínio lá? Não tem patrocínio lá Tem o patrocínio dos campings que arrecadam dinheiro com movimentações durante o ano Pra que aquilo aconteça, mas você não tem nada branded lá E isso é o mais interessante Pelo oposto do South by South West É... O extremo oposto, né? O oposto talvez dos grandes festivais Mas são ecossistemas diferentes E o Burning Man é uma experiência maravilhosa Hoje até abriu a venda lá 4 da tarde Ou durante a tarde Vários amigos me mandaram mensagem e não conseguiram comprar E aquela parada toda Mas é... Começou hoje? É, mais uma venda, né? Abriu a pré-venda Essa é a venda E tem outra coisa Eu fui os últimos 3 anos e pretendo ir Porque lá virou meu Réveillon Lá eu comemoro meu ano novo Lá eu fico um tempo comigo mesmo Lá eu vejo arte Lá eu... E o projeto Mangueira? A gente falou pouco sobre ele Cara, foi essa experiência de ter levado isso pra lá O grupo que a gente levou foi... Foi... Foi batalha assim O Daniel Devas que era o artista mesmo Ele... Montaram lá a obra Ele sofreu ainda mais Sim, porque ele foi montar lá e tinham coisas que... Tanto a parte de métrica do lance americano já é diferente Então pra você encaixar tudo E aí você tem um... Uma application que você tem que mandar E esse application tem que ser aprovado Então a Julia também ajudou muito nessa parte Em todas as outras teve... As oito pessoas que fazem parte desse grupo do projeto Ajudaram como puderam e fizeram aquilo acontecer E foi uma emoção grande Que legal E aí teve... Nesse negócio que você falou de marca Até me lembra uma parada que foi o Globo Repórter que filmou a gente, né? Olha... Então a repórter ali ficou no nosso motorhome Profissão repórter E eu falei profissão repórter? Olha que legal O que eu falei? Globo repórter Ah, Globo repórter eu falei? É... Profissão repórter Que é um programa super legal E aí tem o... Tem o episódio ali no... Na internet, no YouTube Dá pra ver e ter um pouco da experiência do que a gente teve De como foi, o porquê e as dificuldades e facilidades Justo E o Burning Man então pra finalizar Eu acho que é uma das coisas que mais me chamam a atenção E respondendo a pergunta das viagens É uma das viagens mais impressionantes Mas tem a de Ibiza Tem a primeira vez que eu fui pro... Pro universo paralelo E eu toquei no pôr do sol Numa pista grande Grande E... Não é uma viagem pra fora Que é a viagem mais legal A viagem por adentro do Brasil é maravilhosa Bahia eu vou... Há 10 anos Você vai falar a sua relação com o Brasil um pouco É... Porque a gente tá falando tanto do exterior E você também tá olhando sempre pra dentro Como que você olha pra dentro do seu próprio pai? Você gosta muito? Então, eu olho com muito amor Eu já dirigi mais de 70 mil quilômetros aqui nesse país Eu tento viajar o máximo de carro possível Já fui umas oito vezes pra Chapada dos Veadeiros Desde que eu fui lá a primeira vez Nesse lance do festival que me tocou Pra fazer o que eu tô fazendo hoje em dia Eu aprendi a dirigir em Alco Paraíso Eu vou pra Cachoeira lá todo ano Eu vou... Às vezes tocar em Brasília na festa de amigos Eu decido ir de carro Tenho uma parceria com carro também Então... É até um push maior Por o fato de eu ter uma empresa Onde eu posso também não estar presente na segunda fisicamente E... Eu... Eu cheguei num momento que há dois anos atrás Eu parei pra pensar e fazer esse termômetro E... Então... Graças a Deus Tem uma facilidade da família ter uma casa em Ilha Bela Mas eu acabo às vezes nem conseguindo ir Porque eu tô tocando tanto Uhum... Mas... Eu tava tocando mais fora do Brasil do que fora de São Paulo E isso ainda tem acontecido Então é um negócio que me deixa... Me deixa muito feliz Porque agora produzindo música E expandindo essa parada de ter criado o Dretardi Ah... Levar o Dretardi pra outras cidades Levar a Inner pra outras cidades É... É... Eu tenho um leque tão grande pra ser explorado Dentro do Brasil da parte de DJ De produzir festa Que não me deixa triste Me deixa muito mais feliz Porque lá eu tô expandindo E aqui tá... Tá... E quando você puxa a bola do Pimbo pra soltar ela Na hora que soltar vai ficar... E eu não vejo a hora Porque o Brasil é mais legal, né? Não que lá seja chato, mas... O Brasil é o dentro, né? É a casa Pois é Chega, fala português, grita, abraça Quem ainda não fez a doação Essa é a hora, essa é a hora Doidense.com.br Adquirindo qualquer produto 100% da renda Vai direto para a nossa primeira causa Que é o GRAC Quem não entendeu Doidense.com.br Doa um pouquinho Pois é Então... A gente tá fazendo isso pra doar, na verdade, né? Exatamente, teve um movimento como um todo Uma série de workshops e painéis Uma coisa que você falou de dentro O Rodrigo me lembrou agora É... Um dos sonhos que a gente tinha como empresa E como pessoas também Era fazer um Réveillon E a gente começou a fazer uma festa de Réveillon Agora em Caraíba E já começou o ano passado São umas mil pessoas na beira da praia Num lugar maravilhoso Que chato É, o Caraíba é um lugar muito especial A gente também trata do jeito que a gente trata Toda a experiência Não é só fazer a festa lá no fim do ano É... Cara, a gente ajudou a construir a biblioteca Reformou a delegacia Tá vendo de comprar um barco pra atravessar mais lixo em Caraíba Tem pessoas... Tem uma sustentabilidade forte A gente entrou dentro da comunidade Tentou tratá-la como um todo pelo amor que a gente tem por Caraíba E o amor que a gente tem pelo país que a gente vive E... E a gente tem muito que pensar Isso só favorece também na hora da... Chega na hora de fazer a festa Não, com os nativos Com os nativos, né? A gente faz a festa no terreno de um irmão nosso Que é... É o Lelo E... E vocês já anunciaram o line-up desse ano? Não... O primeiro foi... Foi Tutu Moraes de Santo Forte com música brasileira Eu depois com o som gregos citroianos lá, tá? Fá, saxofone E depois foi o Davis, que foi muito especial também O Davis Já entrando numa parte mais... Um relacionamento sério com o Sol Que ele sai ali, a gente derrubou a parede É um negócio bem legal Esse ano vai ter o universo paralelo Eu devo tocar lá também Mas... A gente vai fazer a nossa festinha lá também Vocês vão fazer mesmo assim Vocês esperam mil pessoas É, não tem... A gente vai ter mil, acho... São amigos legais Né? O Rodrigo também Se você quiser ir tá convidado Opa! Certeza ir pra Bahia, tô precisando Mas é isso É... Finalizando aquela parte do Brasil, assim O amor que eu tenho É, né? A gente tá falando de raízes Você traz muito isso no seu trabalho, né? Na sua filosofia Desse olhar interno Desse amadurecimento E é isso Não adianta ficar... Não adianta ficar pagando pau pra fora Falando que lá fora é mais foda Por estar tocando mais E como que você se comunica lá? Com... Com... Com os labels de fora? Com os donos de festas? É um trabalho que começa aqui Ou é uma coisa, meu Tô aqui, cheguei Vamos aí se unir Vamos fazer umas coisas Lá? É... Começou aqui Com toda essa convivência Essa parte deles saberem Que eu fazia as paradas de yoga também Já chegou lá com a programação pronta Já vem Já conversa Faz Skype Tem ideia Se ajuda Eu trago os caras pra cá também A gente... Que legal Tem um exchange assim Que é muito legal E é a parte humana De você ter amigos Pela profissão Ou pela... Pela... Pela atuação que você tem na vida, né? E ela acaba te conectando Porque eu vejo amigos Que trabalham em empresa Que às vezes tem amizade Com a pessoa que trabalha todo dia Mas não é aquela puta amizade Que é uma amizade mais Obrigação de conviver com o cara Você fala Puta, vou almoçar com esse cara de novo Beleza Mas a música Ela conecta pessoas de verdade, né? É muito mais intensa Tipo, as pessoas que eu tenho lá Hoje são amigos Se eu ligar e falar pro cara vir pra cá agora Porque eu tô na bosta Ele vai vir Então isso é uma amizade, sabe? Quando você precisa de alguém E ele tá lá Mas aí voltando ao Brasilzão É... Aqui... Aqui tem muita coisa Eu acho que o fato Desses últimos anos De ter crescido A parada de festas Da própria música eletrônica A gente não... Não ficar... Só também pagando pau pra gringo E a gente tem a música no nosso sangue E tem muito produtor bom vindo daqui E agora a gente tem que começar E um dos sonhos que eu tenho também É exportar aí, né? Exportar artista Exportar conceito musical Exportar estilo Abrindo mais um braço de management É... É isso que você tá falando? É... A gente já tem esse management meio no... Costurado ali nas entranhas É... Por isso que eu falo Que a porra da União É mais um trocadilho pro Dre Que vai entrar nesse novo business aí E é a união, cara É a união A união vai trazer mais força Pra gente mostrar pro mundo como um todo Que também aqui é uma potência de produção De... Independente do estilo da música eletrônica Mas que a gente sabe fazer bem Só que é muito vício também De ter que importar um festival Que daí... Aí você vem com carga de lá Porque daí o artista acredita mais Porque também a gente Cava a própria cova, né? Tem várias histórias que eu escuto De artista lá fora Que já veio pro Brasil há anos atrás E... Não recebeu cachê Ou o cara falou uma coisa e era outra Então tem um processo que a gente também foi Teve que se reeducar, né? Mas é... Eu acho que a gente tem potencial Pra criar muita coisa interna Em vez de ficar dependendo também De trazer um label de fora Só pra falar que é um label Da... Do planeta X ou Y Deixa eu pegar aqui Pra quem entrou agora e tá assistindo A gente tá aqui num papo filosófico Falando sobre viagens e descobertas E autoconhecimento com o André Guazelli Mas também a gente... Hoje é um dos temas aqui do Doidance Ele tocou um set pra gente E... Tá com uma música nova, né? Primeira música da carreira dele de produtor musical É todo mundo que gosta de música Então quem quiser descobrir chama-se River Ray É... Tá no Spotify já Já tá por aí Tá na fase uma matéria Tô voltando pro começo da entrevista Tô voltando pra River Ray Pra quem tá chegando agora A gente não tava falando ainda sobre... Sobre isso A gente foi... Abriu pra sua carreira A gente falou de bastante coisa Eu acho Fala pra caralho É... Mas me fala um pouco Se você pudesse produzir com alguém Quem seria hoje, assim? Quem seria? É... Um produtor de uma collab gringa Ou aqui de São Paulo Ou um brother diferente Que representa um pouco dessa estética deep Que você tá... Tá puxando Ah, eu produziria com cada um Que tá fazendo música hoje em dia Mas é... Tô tentando pegar... Primeiramente pra eu fazer Pra eu mostrar também Pra... Pra mim mesmo E... É pegar as pessoas que eu admiro mesmo E... E o que já tá acontecendo Que a vida tá me apresentando Não que eu tô indo atrás Eu acho que ainda não é um momento De eu ir atrás Lógico que existe vontade de fazer música Com todo mundo É desde pegar a cara do... Do reggae também Colocar junto É mesmo? É... Eu tenho muita vontade de fazer Eu toco... Que brisa Um remix do Bob Marley Todo Dretardi É um momento de... Ah, sei lá É... Reggae é música muito boa também Mas... Eu tinha uma muita vontade de conhecer o Lenny Que é um cara que tem um estúdio em Ibiza Que o Duran Duran tá gravando agora Eu conheci ele na viagem da Áustria Super conectei com o cara Parecia que a gente já se conhecia há 10 anos Sabe? Vidas passadas E ele vai ser o cara que vai masterizar a música pra mim Ele tem... Cara... E o cara faz... Ele ia pra clube... Ele tava me contando que ele ia pra clube de Tecno em 84 Quando o Tecno não chama nem Tecno E ele é um cara doidão Oito, quatro? É... Oito, quatro? E ele tem 5 estúdios em Ibiza Porra... Ele tem 5 estúdios em Ibiza e mora numa fazendinha Então tem uma conexão comigo, sabe? Ah, você já vai pra fazendinha meditar É... Puta... Já tô vindo de lá produzir umas coisas com ele Eu rascunhar algumas ideias de música E ele me ajudar a finalizar E com isso pegar vários músicos também, né? Tô tentando pegar o maior número de pessoas que eu conheço Que tocam algum instrumento Fazer meu grupo de músicas E depois partir pra um artista X ou Y E falar pra fazer uma collab Seja... Ele quem for Não é uma preocupação sua agora Entendi No momento não No momento é externalizar Em termos de gêneros aí, legal Você brincou com reggae e tal Essa coisa da brasilidade cada vez mais forte Brasilidade também Remixar ou editar alguma coisa assim Faz sentido pra carreira do Dre produtor? Sim Eu tenho uma música que tem um vocal de um cara nordestino Que é super legal Olha Tem... Alguns... É, você sempre vai pro... Buscar o regional É... A raiz, a terra É... Até um pouco mais folk assim Que legal Um lance mais meditativo Um... Difícilmente a gente vai ouvir o Dre ali Fazendo alguma coisa... É... Eu acho que é Porque vai natural, né? Aí você simplesmente vai Fora da casinha Você gosta? Posso te chamar fora da casinha? Fora da casa Dentro da casa Fora da caixa É... Pode, pode Nada definido Nada definido, né? Não tem como rotular Quem é rotulável, né? Isso que é bacana É legal, é legal talvez não ser rotulável Porque você fica um pouco de tudo, né? Você precisa dessa liberdade pra criar, né? Aí você fica menos chato, né? Porque é pessoa chata É quando ela... Ela acha que só o que ela vive É... É o egoísmo que transforma a nossa sociedade Um pouco num... Num negócio que... Engatinha ainda Porque... É muito pelo que eu gosto E não pelo que... Pode ser bom pra ele Pode ser bom pra... É se você... Você fala menos não Se você critica menos Você fica mais aberto a tudo Então você pode estar bem em todo lugar Não, com certeza Eu acho que pro artista... Você não precisa escutar Xuxa Você não gosta de Xuxa Mas... Isso pro artista... Eu acho que é perfeito assim, né? É... Agora pensando pro... Pro seu manager Ou teu booker ali Vendendo você E tendo que te encaixar Às vezes Te encaixar te incomoda É... Porque você se vende Eu nunca tive um booker Eu tenho uma Carol Que trabalha do meu lado Mas... É um... Seu jeito próprio de... Os últimos anos foram sempre eu Bookando praticamente Um amigo como Conecta aqui, conecta lá Que legal, cara Até nesse último ano Tentei ir atrás de uma agência Não tem uma agência ainda E... Foi por contar Uma agência que faça sentido Pro teu... Não, é... Que conectasse mesmo Já tentei, já sentei pra conversar a vez até Mas ainda não era o momento E eu tenho muita paciência Porque eu sei que eu tô fazendo Não vou parar de fazer nunca Que legal, cara E cara... Eu acho que eu toquei mais de... Sei lá quantas... Quantas centenas de vezes já Num ano você vê Duas vezes por semana Quatro semanas no mês Duas... Quatro... Oito... Doze meses Doze, vinte e quatro, trezeis Quarenta e oito... Sei lá, dá várias... É... Dá... Muitas vezes por ano E são tocadas que não tem... Não tem uma... É... Não tem uma... Eu quero... E agora vai ser o seguinte Eu coloquei pra mim mesmo Eu vou fazer música A hora que eu tiver cinco, seis músicas Pra apresentar Eu vou atrás de uma agência Pra me vender como DJ também E me ajudar Porque também não é fácil fazer tudo Ah, então você coloca... O ingrediente da produção musical Ele vem como... Pra dar uma... Chancelar ainda mais Todas essas ideias, né? Ah, eu vou abrir a mesa Eu vou falar Eu tenho isso aqui Vamos fazer? E não com o ego Não com... Com... Pre... Pre... Ah, eu já fiz... Não, olha só Isso aqui, não, ó... Ao longo desses anos eu consegui fazer isso aqui E agora eu tô fazendo isso aqui Ah, mas você tem um release absurdo É, então... E aí... As viagens, as tocadas, as festas que a gente tem Que tá envolvido A experiência de produção de evento Com a experiência de produção de música Amigo do outro lado Você acha que você pode ajudar a multiplicar essas coisas? Eu acho que aí vai ser a conversa Porque eu quero muito Eu não vejo a hora, na real É um sonho porque não dá pra fazer mais Do lance pequeno E meio em casa como tá sendo feito Porque a hora que expandir Já tá tudo organizado O que você acha que falta assim Pra dar essa impulsionadinha aí Nesse movimento Produção de música Produção de música Pois é E tantos alunos aqui que chegam Podem perguntar pra outros professores Não só pra mim Querendo residência, querendo gig No primeiro ano Ainda nem terminou O que é muito legal Você vê uma galera chegando com muito sangue nos olhos Às vezes tem que entender um pouco Desse processo de maturação Que eu acho que a gente tá falando É a construção do branding de uma história A paciência Que vai ser vendida depois Muita calma antes, né? Porque nós somos Vamos virar produtos numa prateleira Mas antes disso Tem muita coisa pra acontecer Muita coisa Não quer dizer que você não vai tocar Claro que você vai tocar Mas você vai tocar em perspectivas diferentes Enfim Só pegando um gancho nisso Mas é bem importante isso que você tá falando Porque no fim das contas Se você não tiver paciência É Você vai comer bola É Porque você vai ter pulado o degrau Aí você não vai ter base pra sustentar Nem base emocional Justo, justo Porque depois você não vai conseguir aceitar crítica Claro Você não tá seguro no que você tá fazendo Claro Só não aceita crítica quem não tá seguro no que tá fazendo Porque a crítica na verdade É uma visão de uma outra pessoa Sobre um trabalho que você tá fazendo Foda Que não é Na verdade ele não é o dono da razão Mas ele é uma parte da vida te falando Ó Você já prestou atenção nisso? Só que não encarar Nossa, o cara tá me criticando Não acredito E aí tem uma defensiva absurda Porque ele não tá seguro, né? Eu que já tô com Ibiza O cara tá me criticando Foda-se com Ibiza Cara, mas é isso, cara O nosso mercado Ele é muito É É Caralho Pois é Depois dessa eu não sei nem o que falar É isso, ó Tinha essas paradas rápidas É legal, né? Só que você não pode ver É, eu não lembro também Eu cheguei a ler, hein? Você não chegou a ler nada Raiz ou Nutella? Então, mas eu não sei o que é isso Você não participou desse meme na internet? Não, não Fica no Facebook Eu não lembro O cara não é do meme Então vamos pro próximo Eu falei que eu li Porque eu li essa parada um pouco Você não entendeu nada Não, não Tem um grupo de WhatsApp dos meus brothers lá E eles tão falando lá Que aí eles mudaram pra Raiz E depois eles mudaram pra Nutella Mas aí Você é Roots? Fala no Facebook Quando você é Raiz Você é... E Nutella é tipo Pagação Aí fica complexando Ah, você... Ah, eu sou mais Raiz Meu case é de vinil Ah, eu sou Nutella Acho que é melhor pegar a Nutella e passar a Raiz, né? Boa! House ou Tecno em 2017? Tecno e House Eu sei que vai ser difícil Não, ambos É impossível falar um deles Brócolis ou feijão antes da gig? Puta! Antes da gig... Antes da gig... Brócolis ou? Não, antes da gig Antes da gig vai um cafezinho Café? Você toma café? Toma café Ah, o direito também não é um santo, né? Às vezes um energético, não Toma o gin, gin tônica também Boa! O brócolis de vez em quando Feijão sem bacon, por favor Olha lá, dicas de receitas naturais Feijão sem bacon, né? Onde já se viu bacon? Não, fala mais um pouco de alimentação Tá legal, tá legal saber Porque você... O que você come, né? É, eu como... Eu tento me policiar Pra comer da melhor maneira possível Eu como umas pastas indianas malucas Que daí meus amigos não suportam Mas que eu acredito que é bom São várias plantas ayurvédicas misturadas É uma papa preta assim, ó Eu dou uma colherada de manhã assim Antes de fazer yoga É Eu como umas algas Que é espirulina e clorela Que é bem legal também São suplementos bem simples Nada de whey protein Que vai fazer você fazer cocô Três vezes mais por dia do que... Mas... Aí a comida é saudável A comida que te... Você já bolou alguma vez? Bolou? Não, olha eu Não, alguma vez é Não, não, nunca Não seria... Não, não Tá certo Mas já tomou whey protein Porque já teve dor de barriga Já tomei whey protein já Mas whey protein não tem problema, né? Sim, sim Eu parei de comer carne há uns anos já Ah, você é vegetariano? É, eu voltei a comer um pouco de peixe Mas a relação com a carne ela parou há um tempo E aí também é uma época que... sei lá Sabe quando você faz umas coisas malucas? É, você simplesmente vai mudando Vai fazendo testes e tentando te privar de algumas coisas no bom sentido Você vai estar sempre em evolução buscando coisas que te... É, eu acho que todas as rotinas são contrárias à vida Então você tem uma rotina de comer Todas as rotinas são contrárias à vida Você tem uma rotina de fazer aquilo todo dia e você faz no automático E aquilo já não tá mais valendo a pena Porque o automático mata a... Você não tem presença Porque daí você tá fazendo aquilo pensando em outra coisa É um hábito, né? É um hábito E aí você não tem como... É, e com a alimentação é a mesma coisa Então eu tento só comer bem e tentar... não gosto de refrigerante Doce eu como pouco, mas como também É comer de tudo um pouco, mas de uma maneira mais calma Se sair... você quer... imagina lá Aí você tem um sonho, você quer tocar quatro vezes na semana Mas você adora sair da balada e comer batata smile frita Porra, você não vai continuar tocando quatro vezes na semana durante dez anos Porque você vai dar uma bola... Receitas de regozelle É, não, você vai estar com o coração ruim Vai dar... algum problema vai dar Então tem que ter o equilíbrio Justo, justo E foi aí a criação do Dirtardi também Que era não depender de um dono de clube, não depender de uma festa noturna E poder aproveitar o pôr do sol E mesmo assim, depois de uma puta festa Você poder, se quiser, ir dormir as duas da manhã Porque basta querer, né? Você já tá falando em cuidar da privação de sono É, eu durmo pra caralho É, você dorme mesmo... Eu gosto de dormir Eu tento dormir Lento Falta quanto? Ah, já foi uma hora? Beleza Foi bastante, né? A gente fala, né? E aí, água de coco ou caldo de cana pra curar ressaca? Puta, água de coco, né? Caldo de cana dá ruim Dá ruim? Cara, é ruim pra caramba esse negócio, hein? Não, hibisco é bom Você gosta do gosto de hibisco? Não gosto, mas do efeito Sabor forte Não, mas é bom, né? É, dizem que... O chá de boldo é bom, hein? É, pode crer Pro fígado, então E na hora de meditar, um parque ou um rooftop? Ou... Então... Os dois são bem legais, né? Mas eu gosto muito da ideia do rooftop Sem descartar o parque, né? Ok Tem alguma dica básica pra quem é DJ e quer ter uma qualidade de vida melhor De tudo que você já falou Já foram várias dicas Mas no ponto de vista da meditação Antes de tocar, faz sentido? Prestar atenção no que você tá fazendo Meditar em casa Acho que não é antes de sair de tocar Eu acho que é... Não é no dia que você tá indo fazer um negócio É isso As mudanças na vida ou as evoluções Vêm da prática diária de alguma coisa que tenha sentido Então é... Você tá mais conectado com você mesmo Você parar de... De também olhar pros outros e criticar Ou admirar uma pessoa a ponto de achar que ela é... Ela é... É o grande astro da sua vida E se ela morre? Uhum Como é que vai a sua vida? Você acaba aquilo, né? É... Eu acho que o balanço entre... Entre você ter uma vida de festa e uma vida saudável Você tá conectado com você mesmo Você vai saber se aquela é a hora de fazer aquilo Se você deve descansar pra também você acordar amanhã com um poder criativo maior E não ficar dormindo o dia inteiro e poder organizar Que isso afeta diretamente a criatividade Afeta É a nossa máquina, né? É... Como é que você faz aí? Tudo bem, beleza Trabalhar de mau humor... Não, você passou o fim de semana indo pra festa, beleza Você terminou seu último after, domingo pra segunda, três da manhã Aí começou a segunda-feira, beleza Aí você fala, nossa, todo mundo tá indo trabalhar, vou dormir, sou o máximo Mas porra, e aí? Você vai fazer o que na segunda e na terça? Você vai realmente trabalhar pra fazer mais e melhor Ou só porque você fez sucesso no fim de semana passada Você vai falar... Tá ok Acomodou, zona de conforto Automático Então, eu acho que isso já é um equilíbrio É, eu acho que é isso Isso já é um equilíbrio enorme Se você tá pronto pra criar a hora que você quiser e tá feliz Eu acho que são fases também, né? Eu não posso falar muito, já fui... Você sempre foi assim, né? Eu já fui de tomar maturidade, né? É, eu acho que você vai crescendo Cada um tem a sua fórmula, mas eu também já... Eu não faço mais hoje, mas tinha noites que eu ia tocar de trás pra frente, domingo Já cheguei a tocar cinco horas seguidas no After, no The Edge Antes eu tinha tocado na Lions, antes da Lions na Casa 92 E antes da Casa 92 na festa de um amigo Então era quatro vezes na noite E isso rolou muitos anos já Ah, cabelo branco aqui, ó Ah, cabelo muito grande Tem, tem vários Não, eu não fiquei careta Mas eu sei... Tá controlando um pouco mais, né? Não, não é nem controlar, eu só sigo Às vezes eu não quero ir, eu não vou Porque eu sei que vai ser ruim Aquela... Eu queria ter voltado pra Leeds no sábado antes de viajar? Queria, mas eu sabia que eu ia pra Áustria Eu ia ter 12 horas de avião sozinho daí E se eu tô zoado no avião, não é legal É, dá pra entender porque você não precisa de um book nem de logística Você consegue ter essa visão de tudo na sua vida Não, mas eu preciso muito Não, não, de uma certa forma Você faz a sua logística muito bem amarrada É, com a ajuda de pessoas Tem a ajuda da Carol Que agora tá cada vez mais próxima de mim Ah, legal, não salve aí pra galera Pessoal, sem vocês eu não estaria aqui É... Não, não, tem... Nada que eu faço hoje em dia é sozinho Mas você tem uma visão muito clara da sua carreira Mas tem uma visão clara e uma projeção Agora o que eu preciso mesmo no que a gente fala de uma agência Ou de um grupo que faça isso acontecer É também aproveitar dos contatos que eles tenham Porque os contatos hoje em dia que eu toco são muito pessoais Eu já criei amizade com várias... Todas as agências aqui de São Paulo Tem a Iner? Tem a Iner Mas tem como DJ que não tem o Richa Não existe a Richa Então acaba tocando um monte Só que tem mais outros estados E tudo isso que acontece aqui em São Paulo Acontece em outras cidades e estados Então uma agência ou uma empresa Que tem essa coisa já como um core business Vai multiplicar, né? Vai potencializar, né? Porra, tá na hora Toda essa criatividade Tomara, cara Te desejo muito sucesso Mais ainda É, eu também Valeu, Drey Guazelli Nosso papo aqui hoje pro Doidense Tá chegando ao fim Bom, sempre lembrando a doação Pra quem ainda não fez o site é super fácil Doidense.com.br Toda a renda é arrecadada pra ajudar as crianças do GRAC Então... Gra... Gra... Fui corrigido Gra-ac Pra saber Gra-ac É super fácil Dá inclusive pra você Dentro desse site doidense.com.br Se inscrever pro workshop E pros painéis que ainda vão estar rolando Só amanhã Tem com Dashdot, Júnior C, Jéssica Tribst e Spurri Que vai acontecer às 19h Esse mesmo bate canal É nóis Obrigado Valeu mais uma vez Dá pra doar? Dá pra doar depois? Dá pra doar... Droar Olha lá Surgiu trocadilho Dá pra doar depois? Dá pra doar Vai até o dia 1º de abril Tá? Porque aí depois vai mudar a causa O projeto doidense Pra ajudar no GRAC É até o dia 1º de abril O primeiro de abril é tarde Sábado Justo Olha de repente Arma uma Aqui ó Sua doação O que é? Adquirindo qualquer produto O que que tem lá? Vamos lembrar Cueca Disco Curso tem? Tem né? Fone, cabo Equipamento É, entra lá e doa Equipamento Todo valor arrecadado Vai pra causa Então tipo, meu É isso Grato pela oportunidade de estar aqui Colaborando de alguma forma Figuraça Deu aulas Drei Guazelli Valeu, obrigado É nóis Valeu A vida tudo tem seu preço Seu valor E eu só quero dessa vida ser feliz Eu não abro mão Nem por você Nem por ninguém Eu me desfaço dos meus sonhos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você Nem por ninguém Eu me desfaço dos meus sonhos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Quero saber bem mais que os meus vinte e cinco anos